É claro que vou falar hoje, um ano que exatamente, 24 de fevereiro, exatamente um ano e um mês, falar primeiramente do Olavo, prestar minhas condolências, minhas dores aí, a família, meu Piazzan, a família, desculpa o som, ele também divulgou que é fome, pode me gravar aqui. Meu Piazzan, família toda de Carvalho, dizer que amo vocês, sou fã, eterno, gratidão eterna ao professor Olavo de Carvalho, por tudo que ele fez e apresenta, para a filosofia do Brasil e também pela sua obra, a sua vasta obra e a luz que se viu, essa mão que tira da caverna. Eu nunca vou esquecer de agradecer isso. Mas, muito mais que isso, a sua luta contra o socialismo, e bem sabemos que o socialismo, é lógico, partindo até mesmo da Revolução Francesa, passando por todos os teóricos aí, lógico, principalmente Marx e todos os outros que interpretaram suas obras, e os países que, de alguma maneira, tentaram efetivar o socialismo, e dentre eles a Rússia, essa colocação aí do Lula como um pacificador, ou seja, outra mentira, né? Grande novidade, né? Um mentiroso com mais uma mentira, porque todos nós sabemos que, se não é soviético, que é claro que alguns dizem que o modelo de Lula seria muito mais um modelo chinês de... E o Brasil sempre tendeu um modelo chinês de socialismo, mas não deixa de ser socialismo e não deixa de se basear nas doutrinas dos países que deram, que essa doutrina se viu como base fundamental. fundamental, né? E todos sabendo aí, de acordo com o estudo, né, muito do entendimento da Guerra Fria, que o maior país imperialista que existiu foi a Rússia, e todos os países que ela envolveu através da força, né, ou seja, o Big Stick, né, ou... mas muito pior do que isso, né, por invasão mesmo, de força de coerção, né, nem Big Stick, né, nem diálogo não, sabe? Então ela converteu boa parte das suas fronteiras em países que compôs aí a União Soviética, e onde o que ela chegava com isso? Dentre eles, a Ucrânia, né, e agora com essa invasão exigindo as terras do país fundador da Rússia, né, ou seja, a matriz dos russos é a Ucrânia, e como a Rússia se apartou e ganhou autonomia, né, agora ela exige aquilo que não é dela, né, se fosse o contrário, talvez fosse justificável, né, mas todos nós sabemos que não é dela, é o contrário, né, a Rússia que pertence à Ucrânia, mas isso é uma questão muito mais de poder também, né, inclusive de poder médico. Mas se a gente diz, copiando esse modelo, demonizando os Estados Unidos e todas as outras nações, como nações imperialistas, né, agora vem o Lacoa Saladainha, a Tênis Lubaide, todos nós sabemos que a esquerda lá é global, né, ela é universal, então, assim, inclusive o governo Biden é um governo esquerdo, governo Lula é um governo esquerdo, e a Rússia é a própria esquerda, sabe, a mãe Rússia, de onde saiu toda essa historinha, essa efetiva, né, tipo, proposta em prática, né, lógico, com grande sofrimento para a Ucrânia, né, para a Polônia, para a Finlândia, e outros países aí que sofreram na mão da Rússia, ao longo de todos esses anos, e o Lula agora se pintando de pacificador, e por baixo, e, lógico, uma expansão declaradamente socialista, né, então, assim, deveria, antes de tudo, então se definir, né, se no socialismo ele abraça os anseios da Rússia, como ele pode publicamente dizer que é contrário, sabe, ou seja, ele quer uma paz porque todos nós queremos paz, todo mundo quer paz em si, mas agora quem começou o conflito, sabe, não há paz quando está em jogo a soberania da pátria, né, quando está em jogo a liberdade de uma nação, sabe, como eles desejam a escravidão, são vassals por natureza, então, assim, não se preocupam, não tem olhos para isso, mas é muito mais um papel mesmo de, de se ficar bem na fita, né, parecer, ser, como diria o Maquiavel, do que uma, um jogo justo, então, hoje dia 24, em fevereiro, terminar aqui com, mais uma vez, com uma mensagem, um abraço à família do Alves Carvalho, dizendo que muita coisa boa haverá por aí, é lógico, a árvore deu, deu flutos, não foi, nada foi em vão, anos e anos de pesquisa política, não foi em vão, muitos frutos aí, já estão frutos dando frutos, já viraram lá, já estão dando frutos, eu e o meu, se Deus quiser, futuramente, mas é isso aí, se ele fosse a Ucrânia, os seus heróis aí, anseio logo que essa guerra termine, mas termine com, se possível, com a humilhação da Rússia, sabe, que ela tenha, ela receba tudo aquilo que ela plantou, principalmente quanto a Ucrânia, que ele já não, o Odomô, e tantas outras, crueldades, que ela fez. É isso aí, mensagem curta, e abraço a todos aí. E aí, e aí, e aí, Obrigado.